Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando os dez pontos fundamentais do arrebatamento pré-tribulacionista. Vamos agora ao ponto sexto. Apocalipse capítulo 19, versículo 8, foi o versículo que eu escolhi para detalhar esses pontos, o ponto 6 que diz, sexto ponto, o anticristo se manifesta em paralelo ao arrebatamento. Bom, aqui nós vamos fazer agora uma leitura de 2 Tessalonicenses capítulo 2, e veremos que a leitura detalhada desses versículos, mostra que o arrebatamento ocorre ao mesmo tempo que o anticristo está assinando a sua aliança, com montes por uma semana, como disse Daniel. E isso eu vou dizer por quê. O apóstolo Paulo vai falar em dois momentos o seguinte, ele fala que o anticristo assina a aliança, ele se manifesta, e a igreja é arrebatada. Aí alguns pensam, olha, está vendo, a igreja é arrebatada depois. O apóstolo Paulo continua, e você verá que o apóstolo Paulo fala, a igreja é arrebatada e o anticristo se manifesta. Ou seja, na verdade eles estão se manifestando ao mesmo tempo. Está ok? É a leitura desse ponto agora. O comentário diz, Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 7, Paulo inicia falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Paulo prossegue exortando sobre o dia de Cristo. Bom, o primeiro versículo já deixou claro que o tema é escatológico. O versículo 2, Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Olha, e o que está acontecendo? Os cristãos estão se movendo facilmente, porque estão desacreditando no arrebatamento. Eu tenho visto diversas pessoas desacreditando no arrebatamento. Há dois anos atrás eu dei um estudo, aí teve uma pessoa que foi lá no meu Facebook e falou, Olha, eu vou pegar todos os teus pontos em que você está defendendo o pré-tribulacionismo e vou derrubar todos. Eu falei, eu vou aguardar. Eu estou até hoje apartando, porque não tem como derrubar. Tem que estar muito cego para não ver que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Já passaram-se dois anos, dois anos e seis meses mais ou menos, e até hoje ele não voltou no meu Facebook para derrubar os pontos do arrebatamento como eu coloquei lá. Então, a leitura diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O dia de Cristo, neste texto, é interpretado por alguns como ocorrendo no fim da grande tribulação. Então, outros, havendo dois dias de Cristo, que é o nosso caso. Nós acreditamos que haverá dois. Então, o primeiro, antes da grande tribulação, para a igreja. E o segundo, no fim da grande tribulação, para Israel. Então, olha, um primeiro, ocorrendo antes da grande tribulação, destinado à igreja. E outro, ocorrendo no fim da grande tribulação, destinado a Israel. O contexto imediato nos responderá a que dia de Cristo Paulo faz referência. Paulo anuncia que antes do dia de Cristo, viria uma apostasia. Olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Bom, apostasia está acontecendo, eu mostrei num tópico anterior para vocês, que está acontecendo em Israel, e está acontecendo na igreja. Está acontecendo em Israel porque eles estão aderindo a uma doutrina que é espírita. O racidismo é um espiritismo judaico. Israel está aderindo a essa doutrina. Hoje, quando você olha lá no Muro das Lamentações, a maioria dos judeus que estão lá, são aqueles judeus todos de preto, que são racidistas, que são espíritas. Eles estão influenciando Israel, e eles conseguiram colocar na presidência, o Herzog, um racidista. E ele também está atacando a igreja, porque a igreja hoje, a igreja evangélica, acontece que ela está ligada com a igreja católica. A Assembleia de Deus está ligada com a igreja católica. A Assembleia de Deus, pelo menos uma corrente da Assembleia de Deus, nós vimos que ela está indo ao Vaticano, participando das reuniões para a união das igrejas. que o projeto da igreja católica é para 2025. Esse projeto foi feito em 1965, no Conselho Vaticano II. E eles estabeleceram um prazo de 60 anos, ou seja, 2025. Faltam menos de três anos. Então, nós vimos que há cinco anos atrás, as igrejas protestantes, a igreja luterana, anglicana, presbiteriana e metodistas, já assinaram com a igreja católica há cinco anos atrás. Muitos protestantes não sabem, não existe mais protestantismo. Eles são todos católicos. Fazem parte da Babilônia Apocalíptica. Estão querendo levar a igreja à Assembleia de Deus. E tem uma parte da Assembleia de Deus que já foi. Porque se foi lá em Roma chamar o Papa de sua santidade, é porque já foi. O Papa, quando esteve no Rio de Janeiro, entrou numa Assembleia de Deus e rezou o Pai Nosso com o pastor da Assembleia de Deus. Aqui no Rio de Janeiro, aqui na favela do Manguinhos. Isso tudo é muito significativo. Tristemente, mas é significativo. Então, a apostasia já está no nosso meio. E essas igrejas protestantes, elas têm uma doutrina da salvação diferente da nossa. Você aceitar uma nova doutrina da salvação significa você se reconhecer como uma seita. E muitos assembleianos estão caindo nesse erro. Estão mudando a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Isso está errado. Isso é uma apostasia. Claramente é uma apostasia. Então, viria a apostasia e se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. O comentário diz, Esse abandono da fé se trata de cristãos, pois durante a era da igreja, os judeus estão desviados. E o profeta Isaías afirma que Deus escondeu o seu rosto da casa de Jacó. Essa apostasia representa o retorno à religião de Baal, que se encontra organizada na Babilônia Apocalíptica, que é a igreja católica. E isso aqui, irmãos, eu não estou usando de forma ilustrativa. Não. A religião de Baal, ela dominava o mundo antigo. E a história comprova com historiadores como Flávio Joséfo, que ele cita até historiadores romanos, dizendo E a religião que teve início lá na torre de Babel, aquela religião, era a religião que dominava o império romano. E essa religião que dominava o império romano, 10 em cada 10 historiadores diz, aquela religião que dominava o império romano foi organizada na igreja católica. Então, não existe dúvida que a religião da igreja católica é a religião de Baal. Nessa religião de Baal, o destino dos homens já está escrito. Os homens não têm o que fazer. O destino já está escrito. Era uma heresia antiga que vinha até das estrelas, dos signos, dos zodíacos. Todos sabem disso. A religião de Baal acreditava que o destino já estava escrito. A igreja católica adotou essa doutrina como predestinação. E hoje, as Assembleias de Deus estão aderindo a essa heresia. Individualmente, muitas pessoas estão aderindo a essa heresia. É a religião de Baal entrando no nosso meio. Ou seja, é uma apostasia. Porque a verdadeira doutrina bíblica do rio e arbítrio está sendo substituída pela religião de Baal. O comentário prossegue. O projeto católico de unir as igrejas até o ano de 2025 tem atraído muitas igrejas, principalmente as suas filhas protestantes. Mas está enganando alguns pastores das Assembleias de Deus. Após apostasia, haverá uma manifestação do homem do pecado, filho da perdição, que é o anticristo. Ou seja, apostasia ocorre na igreja antes da manifestação do anticristo. Foi o que o apóstolo Paulo deixou claro aqui. Essa apostasia está acontecendo. Essa apostasia está acontecendo agora. Nós vemos a igreja mudando a doutrina da salvação. Eu estive no Nordeste dando aula e lá eu fiquei sabendo que o principal seminário das Assembleias de Deus no Nordeste, o ensino oficial dele agora, já é a predestinação de Baal. Eles já acreditam que o destino dos homens está escrito. É uma coisa absurda. Eles podem até consultar os signos dos zodíacos também, porque o princípio do ensino de Baal dizia que as estrelas e os deuses já haviam determinado o nosso futuro. E essa doutrina já domina o principal seminário das Assembleias de Deus no Nordeste. Então, o que isso significa? Significa uma apostasia. Eu estou citando a Assembleia de Deus, que é a igreja que eu sirvo e que eu conheço como detalhes. Mas eu sempre digo que a Assembleia de Deus não é a única igreja cristã. Eu conheço a Igreja Batista Geral, é uma igreja batista cristã. Só tem que tomar cuidado com a Igreja Batista protestante ou reformada, porque ela também adotou essa doutrina de Baal. O comentário prossegue. Depois, Paulo fala sobre como o filho da perdição se levantará contra Deus. É o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, ele aqui descreve o anticristo e ele diz exatamente que esse anticristo vai fazer o que Daniel falou lá nas 70 semanas, na última semana. A abominação desoladora aqui é descrita como o anticristo assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. O comentário diz. Paulo prossegue falando que esse iníquo é detido, ou seja, ele não pode se manifestar, tendo as suas operações restringidas. Veja. E agora vós sabeis o que o detém, ou seja, o que detém o anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, existe algo que detém o anticristo. O que é? Então, eu comento. Esse que o detém é o corpo de Cristo. Claro, com a ajuda do Espírito Santo, que será atingido pela apostasia antes da sua manifestação. Então, o corpo de Cristo será atingido pela apostasia. Ok? Mas, claro, não será 100%. A igreja de Jesus não será vencida, mas infelizmente muitos serão enganados. Muitos, muitos já foram enganados. Irmãos, no mundo, o evangelho está muito enfraquecido. Ok? Na Europa, por conta daquele histórico de guerras entre católicos e protestantes, você falar de Jesus para os europeus é um problema sério. Eu já vi pessoas que passaram por essa experiência e o europeu disse para ele, você vem falar de Deus para mim? Como quem diz? Eu conheço a história do que os católicos e os protestantes fizeram. Só que eles não falam católicos e protestantes, eles falam. Eu conheço a história do que o cristianismo fez com a Europa, como o cristianismo transformou a Europa no inferno. Não foi o cristianismo. Eles estão enganados. Foram os católicos e os protestantes. Inclusive, eles perseguiam os cristãos anabatistas. Eles perseguiam as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Eu mostrei para vocês até na América, protestante, naquela história das bruxas de Salém, os protestantes mataram ali um pastor anabatista e mataram membros da igreja dele. O comentário prossegue. Por fim, Paulo diz que somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E aí eu pergunto, quem seria esse um? Alguns afirmam ser o Espírito Santo. Mas essa interpretação não se sustenta. Pois se Paulo falasse do Espírito Santo, ele não falaria de um que será tirado. O Espírito Santo é Deus. Ele simplesmente sairia. Não precisando ser tirado. Esse um que agora resiste até que do meio seja tirado é o corpo de Cristo, é a igreja. Vamos lembrar que ser tirado é sinônimo de ser arrebatado. Arrebatar significa tirar. Tirar para fora. Ok? Depois que o corpo de Cristo for tirado, será revelado o iníquo. Ou seja, se revelará o anticristo. Olha. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo açopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Observe que no versículo 3, Jesus afirma que o homem do pecado deve se manifestar. Olha. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. E depois fala da igreja sendo tirada do meio. Versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, então, você combinando esses dois versículos, você vê que a manifestação do anticristo e o corpo de Cristo ser tirado ocorrem ao mesmo tempo. É um absurdo interpretar esse que resiste ao filho da perdição como se fosse o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele não pode ser tentado pelo mal. Logo, não existe resistência ao mal. A expressão seja tirado é tradução do grego ginomai. E segundo o dicionário, Strong significa vir à existência, começar a ser ou ainda receber a vida. Ok? Então, isso se aplica bem ao corpo de Cristo. Começar a ser, receber a vida, vir à existência, então, ele irá para uma nova existência, que é o corpo eterno. Isso invalida completamente a interpretação de que esse seja o Espírito Santo. O Espírito Santo não virá à vida. É um absurdo interpretar desse ponto de vista, né? O versículo poderia ser traduzido como Somente há um que agora resiste até que do meio venha a existência, receba a vida. Se aplicando bem à igreja. O termo grego se aplica bem à igreja, recebendo a vida eterna no arrebatamento, e não se aplica de forma alguma ao Espírito Santo. Mas logo depois, Paulo fala do filho da perdição se manifestando após o corpo de Cristo ser tirado. Essa variação indica que os eventos ocorrerão em paralelo. A igreja é arrebatada e o anticristo se manifesta ao mesmo tempo. Combinando essa conclusão com as 70 semanas de Daniel, observa-se que faz sentido acreditar que a igreja seja arrebatada antes que reinicie a última semana, que é a Grande Tribulação. O apóstolo prossegue falando do poder de engano do anticristo. Versículo 8 E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, hoje nós estamos pregando a verdade. Essa verdade está sendo desprezada. Até a verdadeira igreja de Jesus, que até 200 anos atrás era morta pelas igrejas protestantes, pelas igrejas católicas, hoje pede para as igrejas protestantes dar aula para ela. Ou seja, em breve a igreja cristã vai estar batizando o recém-nascido, vai estar negando que Jesus reinará sobre Israel por mil anos. São doutrinas absurdas. Mas vai estar pregando, porque pede para os protestantes dar aula para eles, faz aliança de educação com os protestantes. O comentário prossegue. A manifestação do anticristo no início da grande tribulação, seguida de um período de profundo engano da nação de Israel, Deus permitirá que o seu povo seja enganado pelo anticristo. Então, essa manifestação ocorre no início e é seguida desse engano. Por quê? Comparando com a profecia de Daniel, exatamente nesse início da última semana, o anticristo engana Israel, faz aliança com Israel. Israel deverá receber a maca da besta. Por três anos e meio, eles receberão o anticristo como sendo o salvador. Então, serão enganados pelo anticristo e receberão a maca da besta. Sabemos que depois eles romperão essa aliança. Ou seja, três anos e meio depois de fazer a aliança, três anos e meio depois de ser enganado, eles se livram dessa maca, né? E interrompem essa aliança. Em 2 Tessalonicenses 2.11, o apóstolo Paulo prossegue, olha, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Você lendo todo o texto de 2 Tessalonicenses 2.11, você vê uma harmonia perfeita, com as 70 semanas, com o sermão profético, com a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, que é também chamado de dispensacionalismo, você tem uma harmonia perfeita desses textos. Tá ok? O comentário prossegue. Alguns defendem que a manifestação do anticristo ocorre na metade da grande tribulação. Mas essa interpretação entra em conflito com as 70 semanas, que afirmam, o anticristo enganará Israel no início da última semana. Sendo assim, essa manifestação tem que ser no início, quando ele engana Israel e as nações, fazendo uma aliança por sete anos. A mensagem de Paulo se harmoniza perfeitamente com as 70 semanas de Daniel. E Paulo conclui explicando a razão da permissão do sofrimento de Israel. Olha o versículo 12. Presta atenção no significado do termo iniquidade. O termo grego adquia, neste texto traduzido como iniquidade, segundo o dicionário Strong, significa uma profunda violação da lei. Considerando que a mensagem é direcionada a cristãos para que estes entendam o que e por que ocorrerá com Israel durante a grande tribulação. Percebemos o perfeito uso do termo adquia. A aliança que Israel fará com o anticristo representará uma profunda violação da lei que Javé os ordenou. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento interpreta o termo adquia como negligência para com os deveres da divindade, não estar à altura daquilo que a divindade exige dele, ou ainda, aquele que transgride contra a reverência à divindade. Jesus faz uso deste termo para descrever a sua obediência ao plano da divindade. Ele diz que não há nele adquia. Está lá em João 7,18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. No grego, adquia. Na septuaginta, o termo adquia é utilizado para traduzir o termo hebraico avon, que é usado por Isaías para descrever que o Messias levou a iniquidade de todo Israel, a iniquidade de todos nós, ou seja, a adquia de todos nós no grego ou avon de todos nós no Antigo Testamento. Como resultado, no capítulo 54, ele anuncia a recuperação de Israel e a glória de Sião. Olha, então, no capítulo 53, ele levou a adquia, a avon de todos nós, a iniquidade de todos nós. e chega no capítulo 54, ele fala da recuperação de Israel, da glória de Sião. Veja o versículo 5 do capítulo 54. Porque o teu criador é o teu marido, e a vé dos exércitos é o seu nome, e o santo de Israel é o teu redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Então, você compara o apóstolo Paulo com Daniel, com o sermão profético, com Isaías, e você vê uma harmonia perfeita. Então, esse ponto também, esse sexto ponto, é mais um ponto de reforço, e deixa claro, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. É uma harmonia perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. E aí a igreja é o seu nome, Obrigado.